e fala galera do youtube tudo beleza também com mais um som mini system lg né modelinho dele aí mini system modelo r a d 125 que que acontece você ele tá com problema no leitor de cd dele coloca para puxa tudo a gaveta só que na hora que colocava para ler ele só continuava dando no disco como se não tivesse nenhum cd aqui dentro já fiz o teste assim que eu abri ele aqui como é que tava aqui atrás galera mostrar pra vocês o cd pulou pra fora aqui e tirou o cabo flat lá da leitor então tá aí ó conectei o flat de novo né vamos ver aqui que o aparelho vai estar respondendo ver se ele vai tá trabalhando tudo ok no meu caso aqui então como vocês viram cd pulou pra fora né e tava tirando aquele cabo flat provavelmente ele vai ler tudo ok agora às vezes pode acontecer com seu aparelho também né cada caso é um caso mas espero que essa dica possa ter te ajudado aí curte o vídeo se você gostou valeu valeu galera vamos ver aí como é que vai tá já leu também recomeceu então é isso aí beleza aparelho de som